O Senhor, nosso Deus, Pobre, grande, Pobre, o nome, Pobre, a terra, Pobre, o nome, Pobre, abre os céus, Que erran teu amor. De la boca das crianças e dos pequenos, afirmas tua gloria, ó Senhor, para reduzir ao silencio inimigos e rebeldes. Ó Senhor, nosso Deus, ó Pai, grande, o meu nome, o amor da terra, o teu nome, abre os céus, que erram teu amor. Quando eu sei, ó obra de tuas mãos, arrua e as estrelas que tu pisaste, ó que eu vou ver, para dele te entrares, ó que eu vou ver, para dele te cuidarres. Rebentando, rebentando, ó que eu este, ó com menos, e os anjos, de gloria, e de honra, ó que eu vou ver, o meu nome, assele, o meu nome, o meu nome, o nome da terra, ó que eu vou ver, ó que eu vou ver, O Teu nome, a Teus céus que levantam pela mão.